Começando no coração, para que Deus venda a separar pessoas certas para esse trabalho. Segundo, orientar a todos a aceitar as orientações no sentido da comunicação entre os ouvintes. Tem gente que não tem paciência, o senhor vai tentar falar e não quer saber mais. Ninguém tem paciência. Vai ter consciência aí dentro disso. Preparar informações transparentes sobre a surpresa, combatendo o preconceito. Tem muita gente ainda, mesmo dentro da igreja, que ainda tem preconceito. Pouco? Muito? Deveria? Não. Mas tem? Tem. E aí? Concentização. É fácil? Não é? Mas tem que fazer? Tem. Vambora!